Música Veja, uma outra perspectiva é a perspectiva do campo missionário, como Ellen White também foi de uma grande influência, não só na vida, na minha vida pessoal, na vida da minha família, mas também ao nós engajarmos em missão, ao nós entrarmos em contato com outras pessoas. Nós trabalhamos, a minha esposa e eu, num campo bastante distante daqui, num lugar chamado Nachtivan, ou seja, o lugar de Noé, Narnu, é Noé, Naivan, é lugar, lugar onde viveu Noé, entre a Turquia, entre o Irã, entre a Armênia. Um lugar muito montanhoso, muito difícil. Depois de estarmos ali um par de anos, mais ou menos, as pessoas começaram a perguntar para a gente sobre o cristianismo, sobre a igreja diventista, que é um lugar muçulmano. E foi interessante que depois que começamos a esse diálogo, podemos começar ali, inclusive, uma pequena escola, a minha esposa fazia em inglês, tinha uma moça que traduzia, uma menina que traduzia para o Azerbaijani e para o russo, ao mesmo tempo, e ela contava histórias em inglês, para muitas crianças e mães aprenderem também o inglês, e ao mesmo tempo começamos a contar histórias da Bíblia. Começamos com o Velho Testamento, foi muito interessante isso. E uma menina, uma vez, pediu para a gente um livro, pediu a Bíblia, a gente deu uma Bíblia, uma Bíblia ilustrada, mas ela pediu outros livros, e nós conseguimos, em russo, um livro Mensagens aos Jovens. Era uma família muçulmano, obviamente. O pai não queria de jeito nenhum que essa menina viesse a frequentar esses cultos, né, que a gente estava fazendo através de aulas de inglês. Então, ela começou a ler o livro Mensagens aos Jovens, e o pai encontrou, descobriu o que ela estava lendo, queria ler o livro, inclusive bateu na menina, e ela disse, pai, por favor, pai, o livro é muito bom, e eu vou fazer um trato com o senhor, se o senhor encontrar alguma coisa errada no livro, ah, o senhor lê o livro, então o senhor pode queimar o livro. Se o senhor não encontrar nada de errado, se o senhor entender que esse é um livro bom para eu ler, então, por favor, me permita continuar lendo e continuar assistindo as reuniões da senhora Kun, né, como ela chamava, minha esposa. E o pai leu o livro, e ficou quieto. E eu perguntei para a Aigyun, o nome dela, né, que significa sol e lua, Aigyun. Aigyun, o que aconteceu, Aigyun? O teu pai continuou permitindo você vir? Ele ficou quieto porque ele entendeu que é um livro que valoriza a família, valoriza os pais tremendamente, e na religião muçulmana os pais, os avós são muito respeitados, valoriza os bons hábitos, é contra os hábitos negativos, como fumar, beber, etc. Valoriza o namoro decente, a instituição da família, o crescimento e a educação dos jovens. E foi simples, o meu pai simplesmente ficou quieto, sabia que esse livro era um livro tremendamente importante para mim, uma jovenzinha que estava desenvolvendo, que estava crescendo. E ele entendeu que a influência, o relacionamento com vocês, né, com a sua esposa, era positivo. Então veja, é um impacto muito grande na vida de um jovem. Hoje essa moça é uma mãe, é uma senhora, ela é uma missionária, ela casou com um indiano, é uma missionária da igreja de Ventistas, ela já traduziu vários livros do Espírito de Profecia para a língua Azerbaijani, a língua do próprio país dela. Então veja como Deus, na sua misericórdia, nos ajuda, nos conecta, e conecta através da Bíblia, através dos livros de Eli White.